O acompanhamento da saúde de quem é atendido pelo programa Bolsa Família teve no segundo semestre de 2014 o melhor resultado. Mais de 9 milhões e 100 mil famílias cumpriram o calendário básico de vacinação, acompanharam o desenvolvimento das crianças menores de 7 anos e as gestantes realizaram os exames pré-natal. A família da Adriana, moradora de Formosa, no interior de Goiás, recebe do Bolsa Família cerca de 280 reais que ajudam na compra de alimentos e com gastos do dia a dia para ela e os três filhos pequenos. Eu compro remédio, leite, comida, material de colégio, caderno para ela. Mas para manter o benefício em dia, Adriana sabe que tem alguns compromissos. Além de garantir que as filhas mais velhas frequentem a escola, tem que fazer o acompanhamento de saúde das crianças. Mas para ela, isso não é nenhuma obrigação. Está cuidando da saúde deles, né? Muito bom, não tem nada de obrigação não. Muito bom mesmo. E os dados do Bolsa Família mostram que cada vez mais beneficiários vêm cumprindo as condicionalidades de saúde do programa, como manter atualizado o cartão de vacinação, fazer o acompanhamento do desenvolvimento de crianças menores de 7 anos de idade e também do pré-natal de mulheres grávidas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, no segundo semestre do ano passado, mais de 9 milhões e 100 mil famílias, como a da Adriana, foram acompanhadas no Sistema Único de Saúde. O melhor resultado já registrado desde que o programa foi criado. O acompanhamento na saúde, ele é registrado pelo sistema do programa Bolsa Família em dois períodos do ano. A primeira vigência é de janeiro a junho e a segunda vigência é de julho a dezembro. Os dados mostram ainda que entre crianças menores de 7 anos, das mais de 5 milhões acompanhadas, 99% cumpriram o calendário de vacinação. Das cerca de 227 mil gestantes identificadas pelo programa, mais de 99% estavam com o pré-natal em dia. Para o Ministério do Desenvolvimento Social, o acompanhamento das condicionalidades ajuda a melhorar a saúde das famílias em situação de vulnerabilidade. O objetivo principal é que todas essas famílias possam estar sendo apoiadas pela área de saúde e as famílias também atentas para cumprir esses calendários previstos de acompanhamento das condicionalidades, porque isso é muito importante para todos nós, poder público, famílias.